Bom, vamos tentar. Querem ir pra Navezona ou querem ir pra alguma cidade? Ah, manda uma cidade aí, manda uma cidade aí. Vamos em Bridge. Onde que é Bridge? Só caiu uma vez lá. Puta, que aí é ruim, mas vamos. É ruim? É que tem pouco loot, né? São três casas, eu acho. A gente pode virar pra cá, então, mas aí já tem muita gente. Vai, vai, vai. Vai esticar pra lá? Acho melhor manter, hein? É clássico que tem gente caindo ali, Jacap. Olha ali. É. Tem. Tem outra equipe que vem daqui. Um cara solo, na real. O cara caiu separado dos amigos dele. Todo mundo no telhado. Ah, foi o que é de lá de fora, onde não tinha porta aqui. Caraca, o Pathfinder tá roubando é tudo, mano. Eu vou sair de perto desse cara aí. Esse Pathfinder aí, ele pega tudo. De perto dele. Fala comigo não, vocês dois, tá? Eu prefiro falar com quem... Olha aí, eu tô aqui na casa. Quem que arrombou a porta aí? Olha só, velho. Não é possível, mano. Eu tô sem item ainda, velho. Quem arrombou a porta aí, ô caputino mafioso? Hein? Quem que arrombou a porta na casa que eu tava? O cara falou até o nome completo do meu canal, velho. Você viu isso? É, o nível de estresse. Eu tenho um player! Eu achei que era decoração, eu achei que era decoração. Eu achei que era decoração, era um robozinho muito bonitinho. Mata ele aí, você tá cheio de loot. Agora eu tô com arma aqui, né? Porque senão dependeram de você, né? É isso, velho. É, morre pra mim, sniper aí. Matei o cara, matei o cara, finalizei. Só que eles vão vir aqui... Calma, abre essa porta, velho. Precisa de mochila, cara. Aí, mirinha. Gostei. Tafou bem. Os amiguinhos dele tem que vir aqui pegar o cartãozinho dele. O cartãozinho dele. Gente, tem uma mochila azul aqui, quem quiser, tá? Pô... Pois é, já fiz minha parte aqui, avisando. Vocês mataram o cara, né? Eu matei o cara e tava comigo aqui. Pra ser sincero, eu nem vi. Eu tô levando isso, né? Fazer um negócio errado aqui, velho. Uh, uou, uou, uou. Que delícia, velho. O que é isso? Tem um robozinho bugado aqui. Tem um escudo roxo aqui, quem vier primeiro ganha, tá? Parabéns aí a todo mundo envolvido, tá bom? Isso, eu vou correr muito. Patri, sai, Patri. Eu tô tranquilo, tô indo de boa. Tá, tudo bem, tudo bem. Tranquilo, não tô competindo, não, velho. Tô só... É team play, team play. Tirando o Alan, né? Cadê a mochila Alan? Eu marquei, tá ali em cima, ó. Pode ser algo bom aqui. Aí sim, Antônio. Tu pegou o colete, né, vocapo? Ainda não peguei, vou pegar. Tá ali em cima. Perdi, perdi o colete. Perdi o colete. Não, eu só quero pegar a mochila. Não, não, tudo bem. Hum, muniçãozinha, que é difícil achar. Não, pode pegar o colete, meu rapato. Pode pegar. Eu não sei nem editar. É no segundo andar da casa, se for o colete roxo. Ah, então era aqui o colete. Agora eu tô aqui, agora... Ah, agora eu pego. Tudo bem. Não, então, o colete miou. Agora a mochila sumiu. Eu vou te falar que o meu loot tá muito ruim, tá? Só pra deixar claro. Você não achou a mochila? Era uma mochila normal? É, o meu tá bom, né? Porque... É, porque você pega tudo, né? Não, enquanto vocês estavam brigando lá, causando discord, eu tava sozinho looteando, né? É, porque você pega tudo. Nossa, tô muito triste. Não andar sozinho que é melhor, não. Já que eu não sou bem-vindo, né? Vamos ter que matar um squad aí, que a situação tá zoada. Tá cheio de luxo aqui onde eu tô, mano. É, o problema é que é onde tu tá, né? Esse que é o problema, justamente. Nossa. Nossa. O cara tá afiado hoje, hein? Nossa, o cara não para, cê viu, né? É brincadeira, tá? Daqui a pouco você fica chateado de verdade. Já tô, né? Manda um zap pra mim com carinha de choro. Agora não adianta falar que é brincadeira pra tentar amenizar a situação. Ó, viu? Ó, ó. Ele vai mandar um zap pra mim com carinha de choro. É mais fácil pedir perdão do que permissão, né? Então... Quê? É, pensa nisso. Pensa essa frase. Leve essa frase pra sua vida, né? Ah, não tô usando munição leve? Porra. Acabou os itens, né? É, eu queria uma arma de heavy, né, cara? Munição heavy. Também. Eu tô muito mal de loot, cara. A gente tem que matar uns quadros, cara. Não dá, não. Vamos lá, vamos matar, vamos matar? Deu? Bora, tô vendo o tiro. Pode matar? Onde que os cara tão? Onde que os cara tão? No norte, mas vai fechar o círculo. Tô indo pra aí. Acho que ela vai subir a tirolaza. É, gente. A gente pode subir e ir lá. Tá fechando o anel, hein? Ali os cara. Mentira, não sei se eu vi não. Acho que eu tô louco. Acho que você tá louco. Cara, eu acho que eu vou chamar aqui o Willian, hein? Chama aí, chama aí. Caputino, tu pega porque tu tá sem colete. Pego. É, mas tá tudo aberto aqui. Fica aí, fica aí, fica aí. O cara deve tá... Volta aqui, Caputino. Eu vou dar uma olhadinha aqui só. Não sei lá, cadê os caras, velho? Ah, você tá sozinho, tá? Os caras tão do outro lado da montanha ainda, velho. Os caras tão muito pra lá, é. Os caras tão muito pra lá. Indo embora. Tá vindo. Uh! Aí sim. Era o quê? Vem o colete roxo, velho. Pra mim? Pra mim. Você já tem um, irmão. Já tem. Cara, é tão zelotinho, velho. Que ele quer dois coletinhos. É tão zelotinho. Que eu que falei pra alguém pegar o colete, né? Não falou nada. Falou nada, irmão. Falou nada que eu tô ligado. Capacete, alguém viu o capacete? É, eu posso ter visto o roxo, mas... Eu sou tão zelotinho que eu esqueci onde é que tá. Tá bom, ó. Vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes. A partir de agora. A partir de agora não vale mais ser zelotinho, tá? Tá bom. Ou seja, só pra você que vale essa trégua, tá? Porque eu não sou zelotinho. Tá bom. Cadê os caras, mano? Tô vendo ninguém, mano. A gente não viu uma pessoa ainda. Já tem 15 squads só. Como é que é 20, né? O total, então... São 60 players de partida, né? São 60, é isso. Nossa, a gente levou 25 numa lá, né? Levou uns 25. Achei um capacete. Aê, show. Tava sem capacete? Tava. Caraca. Alguém tem uma mira longa aí, mano? É que não. Tô ouvindo algum barulho à esquerda. Eu tinha, velho. Não, acho que não tinha, não. Mano, eu tô ouvindo é nada. Eu queria matar um player aí, né? Deve ser legal. Ah, que ninguém luteou, hein, mano? Tá bom. Se tiver uma arminha de... Eu tinha um capacete melhor do que o cinza, eu agradeceria, seria bom. É, eu também tô de capa cinza, mano. Infelizmente. Meus caras, velho. Tem um loot aí? Alguma coisinha, né? Pelo menos uma arminha. Tô com a... Hemlock. Ah, bem melhor essa mira. Opa, tiro. Pra lá. Ó, tem a tua arma aqui, ó... Qual que é a minha arma? Correndo aqui embaixo. Correndo aqui embaixo. Onde tá marcado? Eu tenho pouca bala, mano. Tomou! Tem na direita da rua. Bom, vamos, né? Vamos lá, então. Então vamos. Quase errou. Eu posso me levar aqui. É, tem uma munição pesada aqui, mas eu vou levando ela, acho. Eu aceito munição pesada, se sobrar um pouquinho. Tem munição pesada sobrando alguém aí? Pouquíssimo, pouquíssimo. Ah, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Os caras estão atrás dessa montanha, hein, mano. Pois é. Bora lá. Atrás? Não tem como eles estão atrás. Eles devem estar aqui no complexo aí. Tá logo aí do lado, hein. Se eles estivessem atrás... Aqui, aqui, aqui. E aí, todos os tiros no cara. Tô vendo se tem não. Tá embaixo ou...? Tá morto, tá morto. Sumiu. Tá morto, tá morto. Caiu. Nossa, deu nem tempo. Morreu. Morreu direct. Perfect, perfect. Os caras estão roubando o kill de uma forma que eu fico até abismado, né? Eu tô começando a achar que a shotgun é a shotgun é a shotgun. Ah, eu achei que a gente tinha superado essa, né? A gente já tinha superado isso aí. Alguém tem a mala pesada aí que eu tô ficando sem. Em breve não terei mais. Eu tenho 150. Eu tô com pouco também, cara. Tô com 42 de reserva. Perfeito, perfeito. Sem problema. Acontece. Ah, não peguei a sub... Ah, peguei. Eu tô andando aqui já em direção safe. Mais tiro. Pra lá. Como é essa? Vamos embora? Vou pedir aqui um drop. Ela só vai pedir drop? Tá. Tem cara ali? É, tem naquela direção ali. O que o Pato tá pedindo drop, ela? Tô pedindo drop aqui. A gente tem que ir pro círculo, né? Porque a gente tá na borda aqui e a gente vai fechar. É, eu vou por dentro aqui daquela... Que a gente ganhou a partida, tá ligado? Tá. Tá, tamo indo aqui, eu e o Capsons. Pô, tem uma mira longa da boa, cara. Mas é pra sniper, eu não consigo carregar, mano. Puts. E agora? É. Não sei. Vocês estão de sniper, não estão? Eu não tô. O Alan tá mal, acho que ele já tem. Eu vou levar a Alan, vou levar a mira dourada. O que que eu tô? Sniper, não é? Eu tô, 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 tô. Tô levando a mira dourada. Tá, merda, velho. Fiz tudo isso pra nada. Tá, tamo chegando. Eu tô full loot, mano. Só falta só uma arma melhor. A gente chegou numa treta aqui, hein. Deu os cara que tava atirando. Não sei. Meu Deus, sozinho. Ah, mano, o meu jogo crashou, velho. Não é possível o bagulho desse. Mentira. Sério? Juro pra vocês, juro pra vocês, mano. Aí ferrou. Caralho, tá foda. Engine errors, sempre dá essa merda, velho. Crashou mesmo. O Alan tá parado no ar aqui, velho. No meio do pulo. Mano, ontem não aconteceu isso nenhuma vez. Hoje já caiu. Eu vou dar um... Ah, tá, deixa aí. Ô, 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 gaste, gaste, patriota. Caraca. É o Patrick, e o gaste? Tô chegando, tô chegando. Poxa, o Alan caiu. Lá, man. O Alan tá traindo o movimento, mano. Porra. Vai ser complicado, hein. Tô tentando chegar, Cap. Tô triste, velho. Tô triste, mano. Eu tô de shot ainda, cara. Shot e uma Rzinha, mais ou menos. Dá pra ganhar, Patrick. Dá pra ganhar. Dá, dá, dá. 3. Beginning Ring Countdown. Tira pra lá. Tô contigo. São 5 squads ainda. Agora, quer colar ali, nesse tiro ali? Vamos. Aí, então, ó. Aqui perto. Tô indo. Não sei se o cara tá em cima do morro. Não, tá aqui. Eu acabei de ver uma bala voando. Tô vendo eles ali, ó. Quantos tem em vivo aí? Ah, 5 squads. 11 pessoas. O 5 tá pequeno, cara. Tem 2 que vão morrer aqui já. Tá, vou mais uma, hein. Vou mais uma. Dá pra brincar, dá pra brincar. Se cair, daí eu desistalo. Tá mal, hein. Usei arma errada. Usei granada. Eles atiraram na minha bait. Tá muito mal, tá muito mal. Tem um cara aqui em cima. Tem um cara em cima? Dois, na verdade. Dois, na verdade. É o cara do heavy, é o heavy. Derrubei. Tem outra equipe, tem outra equipe pra lá, ó. Tem outro lado. Tá aqui. Morreu, morreu, morreu. Reloadando. Atenção. A gente matou o Champion. Boa, boa. Mandei o decoy lá. Tem gente ali na frente. Olha, atirou, tá lá. Tá, tá, tá na vida. Granadei. Vai tomar. Tomou dano. Reloadando. Mandar meu decoy aqui no meio. Atirou no meu. Morreu. Os caras ficam atirando decoy o tempo todo, velho. Vou começar a spamar essa porra. E aí, vocês ganharam? Não, não, não. Tá acabando. 45 segundos. Cara, tô precisando de munição, cara. Acabou tudo. Mano, os caras tiram qualquer decoy que eles veem, velho. Muito bom. Falta só dois squadzinhos aqui, rapidinho. Por mim a gente vai, pastor. Tô de boa aqui. Tô aí. Calma aí. Tá, a mira do Alan vai jogar fora. Caramba! É, não tem sniper, pô. Ah, tem DMR agora. Pera aí. Cadê? Cadê a mira? Tudo bem aí, patrots? Então, pode. Podemos aí, podemos aí. Agora? Agora, moleque! Eu tenho munição. Bora então, bora então. Tem outro drop, mano. Não sei nem o que vai vir se eu pedir. Quantos vivos? Quantos vivos? Três squadzinhos acabando. Um círculo muito pequeno. Perfeito, perfeito. Vai acabar já. Opa, direita, direita lá. Lá em cima, lá em cima. Contornei, hein, patrots? Mano, mas eu dei dano, hein. Ai, meu Deus. E agora? É o fim. Você se abençoe. Ó lá, tá lá. Tem aqui dentro também, acho. Eu dei muito dano neles lá, Cap. Tranquilo. Acho que eles estão rushando aqui, hein. Não, estão ali, ó. Não, estão lá ainda. Estão lá ainda. Estão lá em cima. Não tem como dar dano tão longe. Estão mal, estão mal. Está subindo lá, Cap. Rushei. Reloadando. Um já era. Só dando minhas círculos de reencargação. Estão revivendo. Nossa. Chegaram. Matei, matei, matei os dois. Boa. Eu tenho cura full aqui. Não, não. Eu tenho, eu tenho. Fica tranquilo. Eu tenho trauma, eu tenho trauma. Fênix, fênix. Vai, como é que é o nome? Tá, mais um squad só agora. Já vi, já vi. Vê-lo? Tá de heavy lá, o cara que tem de cudo. Cara, deixa eu pedir esse negócio aqui pra ver o que vem. Não sei. Tá muito full já. Os caras estão na base lá? Não, ali onde eu marquei. Gente, eu só queria fazer uma vitória. E trazer felicidade pro meu povo. Então, aqui tá saindo, tá saindo. Bora, Ila. Manda logo isso aqui. Bolete, mochila. Vamos usar isso aqui. Cara, isso tá treitando, mano. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tenho minha ult aqui ainda. Deu bem? Deu bem, deu bem o primeiro. O grandão caiu. Cadê o outro? O outro lá atrás. Atiu na minha. Meu decoy. Morreu, boa. Acabou, ganhamos. GG! Aí sim, moleque. Boa, Cap. Boa, boa, pato. Boa, Alan. Boa, Alan. Boa, Alan. Ganhamos, ganhamos. Nice, cara. Nunca desconfiei. É. O Alan só fez uma kill, velho. Caralho. Esperava mais, né, Patry? É, porque as outras 50 roubaram. Não sei se você percebeu, mas... Não sei se você percebeu. Há. Há. Ha, 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 ha.